a presença e a importância das telecomunicações dentro da informática. Como também os técnicos em telecomunicações não se iludam que, para que a imagem de TV digital chegue nos televisores de todo o Brasil, com certeza passou por um vídeo stream server, passou por um conversor, passou por um encriptografador, um encoder, e tudo isso é informática. É tratamento de informação. Então hoje não se fala mais em informática, não se fala mais em telecomunicações. Se fala em o que? Em telemática ou TIC, tecnologia da informação e comunicação. Então esse é o conceito do TIC. E gente, o técnico informática tem a obrigação de saber conduzir ou participar ativamente de um processo de gestão de TIC, o gestão da tecnologia da informação e comunicação dentro da empresa. E o que é gestão de TIC, David? Vamos lá? Mire, por favor. Gestão de TIC, ou TIC, como queiram, é a atividade de gerir os recursos tecnológicos de informática e telemática de uma organização, compreendendo os ativos e passivos nas áreas de software, hardware e peopleware. Mais uma vez falamos sobre ativos e passivos. Ok? Ou seja, gerir é isso. É você valorizar os ativos e minorizar os passivos. Por quê? Nós temos que economizar onde a gente gasta dinheiro e investir onde a gente ganha dinheiro. Ok? Beleza? Então, essa é a mentalidade do gestor de TI, ou gestor de TIC dentro de uma empresa. Tá bom? E quando se fala em ativo e passivo, se fala, obviamente, nisso, né? Subdividido nos conjuntos que existem. Então, nós vamos estudar o seguinte agora, pessoal. Vamos dividir aqui, Billy, no slide. Informática, tanto hardware como software, e telemática, rede de computadores e telecomunicações. Ok? Nós vamos estudar agora ativos e passivos em cada uma dessas áreas. Ok? Inclusive no peopleware, tá? Ou seja, as pessoas, os usuários, os programadores, os técnicos fazem parte do peopleware, que são ativos ou passivos na área de informática. Ok? Vamos lá. Vamos começar, então, por informática. Tá bom, gente? Dentro de informática, vamos estudar a parte de hardware agora. Hardware é o maquinário responsável pelo processamento e comunicação das informações. Hardware é um ativo, gente? Ou é um passivo? O hardware se deprecia rápido. Rápido demais. É um item bem volátil. Os bancos normalmente não aceitam hardware como garantia real em financiamentos, porque são voláteis, né? Requer uma infraestrutura de suporte técnico cara e de difícil gestão. É verdade? Pois é. Daí se recomenda o seguinte. Se para você o hardware não é um ativo, se é um passivo, por exemplo, você não é uma empresa de impressão gráfica, você não é uma gráfica, uma copiadora. Então, para você, uma impressora, ela é um passivo, porque você não ganha dinheiro com ela. Você consegue economizar com ela, você consegue otimizar processos, mas você não ganha dinheiro com aquele produto. Então, ele passa a ser um passivo. Então, para empresas onde impressora é um passivo, vai aí a dica de gestão agora. Terceirização e localização. Tem empresas, por exemplo, que locam impressoras pelo custo do refio. Sabiam disso? Pois é. Imagine só. Você tem uma impressora laser colorida ou uma jato de tinta na sua empresa com custo zero. Ou seja, você não paga, você não compra essa impressora. Você também não paga nada por mês para alugar essa impressora. Você só tem a obrigação de comprar o refio do toner ou o refio do cartucho ao teu fornecedor que colocou a impressora para você de graça. Isso é um negócio que está movimentando milhões de reais em todo o Brasil, gente. Então, se você está montando sua empresa, ou se você começou a trabalhar numa empresa e pensa em montar um parque de impressão, esqueça. Contrate uma empresa que coloque incomodado e seja fidedigna ela com relação à compra de refio do toner ou do cartucho. Isso, se a impressora para você é um passivo. Ah, David, mas eu sou uma gráfica. Eu imprimo para ganhar dinheiro. Ah, é? Então, se você faz isso, então invista numa impressora, compre e compre melhor o que tiver. Compre melhor do que o seu concorrente, porque isso é a sua atividade de fim. Virou o quê? Um ativo para a sua empresa. Ok? Está bem entendido isso, gente? Estou correndo, hein, gente? Estou correndo. Além de impressoras, tem empresas também que locam computadores para escritórios. Ok? E, inclusive, locam notebooks para eventos. Ok? Então, imagine que você vai instalar na sua empresa 10, 20 computadores. Se esses computadores são computadores que você vai usar na sua área meia, no seu escritório, então alugue, é muito melhor. Você se livre de ter que estar se preocupando em repor peça, em atualizar, fazer upgrade, porque se você aluga, toda essa responsabilidade é do teu fornecedor. E uma forma ainda mais ousada de locação e terceirização, pessoal. Locação e terceirização de servidores. Locação dos servidores de rede e terceirização do suporte com data center. Ah, David, mas eu quero montar uma empresa de informática, tá? Uma empresa de informática que tem lá... Vai ter que ter um monte de servidor, porque eu vou ter muitos bancos de dados hospedados, etc. e tal. Puxa vida, se você está disposto a ter um banco de dados hospedado na sua empresa, essa sua empresa, você vai ter que ter um suporte técnico, você vai ter que ter um engenheiro de rede, você vai ter que ter um administrador de banco de dados, você vai ter que ter um sistema de no-break, você vai ter que instalar um sistema de climatização com desumidificador de ar, você vai ter que ter muito cuidado com aterramento, você vai ter que ter link com embratel, com velox, com... redundante, porque você vai prover esse serviço. Então, por que, ao invés de fazer isso, você não pega essas suas informações e coloca num data center nos Estados Unidos ou no Brasil? Tem a LocalWeb, em São Paulo, tem o DreamHost, na Califórnia, que é o que nós usamos, tem o KingHost, que serve host, tem vários provedores que te dão lá um tera de espaço em disco, não sei quantos, 20 gigas de banda de acesso à internet, te dão lá e-mails limitados, te dão lá segurança de replicação, um espelhamento de servidor, garantia de ininterrupção de serviços. Então, por que você vai montar isso em casa, se você pode colocar isso em lugar mais seguro e pagando pouquíssimo, o que é mais importante? Então, gente, um bom gestor de TIC esquece qualquer ideia de montar CPD, qualquer ideia de montar estrutura de data center dentro das empresas, porque você já tem empresas especializadas que fazem isso muito bem, obrigado lá fora. E, em se falando de data center especificamente, eu particularmente não confio em nenhum no Brasil que não seja a LocalWeb, não é nenhuma propaganda, ou a OptiGlobe, ok? Qualquer outro sempre vai ter pontos vulneráveis e vão ser caros demais para você. Então, nós recomendamos que você procure um servidor, um não, dois, né? Fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, onde vocês têm lá, nós temos lá uma banda muito maior, uma oferta de serviços muito mais vasto na área de internet. Ok? Então, terceirização e localização dos servidores, nós recomendamos que sejam usados servidores virtuais. Ok, gente, Tati, alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Nenhuma, tudo tranquilo. Bom, gente, então vamos lá. Eu estou até desacelerando, porque a gente esperava mais dúvidas, está certo? Estou dando uma desacelerada. Eu faço uma pergunta. Vamos lá. É o aluno Rinaldo de Escada. Esse aluguel de servidores de call center gira em torno de quanto? Call center não, data center, tá? Call center é outra história. Eu vou falar daqui a pouco sobre call center. Gente, 1 tera de banda, ou melhor, 1 tera de espaço de disco, com 20 gigas de banda de acesso no DreamHost, custa 90 dólares por ano. E você gerencia tudo remotamente daqui, através de uma senha. Se você for montar na sua empresa um servidor parrudo, com garantia, um no-break, com equipe para tomar conta desse servidor, instalação de ar-condicionado, desilumificador, um bom aterramento, uma redundância de internet, de link, você não vai investir menos do que 30 mil reais, e não vai ter um custo mensal menor do que 3, 4, até 5 mil reais. Você pode trocar isso por 90 dólares por ano. Brincadeira, né? Então nós realmente recomendamos isso aí. Call center, gente. Call center é outra história, tá? Call center é também uma forma inteligentíssima de você terceirizar o atendimento da sua empresa. Então imagine que você vai montar uma empresa de entregar pizza, e você vai querer contratar lá 5, 6 telefonistas para estar o tempo todo recebendo as ligações. Você pode terceirizar isso com a empresa de call center, até fora de Recife, ou até fora do Rio, ou até fora do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Você pode contratar em Brasília, você pode contratar em Minas, tá? Então as pessoas, através do 0800, vão ligar para alguém, e esse alguém vai vender a pizza para você. Ok? Oi, Tati. É, o aluno Geraldo do Paulo Carpina pergunta se tem segurança. Total, muito mais segurança, eu lhe garanto, do que você ter os dados na sua casa. Tá? O que eu costumo dizer, você pode ter um blackout aí no bairro que você mora, e teu servidor vai parar. Ok? Dificilmente isso vai acontecer. Estamos vendo aqui, Geraldo? É isso? É, Billy? Opa, é o Geraldo que está aí? Ah, o Geraldo está aí, exatamente. Valeu, Geraldo. Geraldo hoje está perguntando que só. Ainda bem, viu, Geraldo? Você está salvando a pátria, tá certo? Você está salvando a pátria aqui, e a gente está aqui doido para que alguém pergunte, porque a gente sempre gosta de ver que tem alguém do outro lado da linha. Tá legal? Então, um forte abraço para vocês aí de Carpino.